Nos pés da bailarina, o resultado de anos de ensaios e técnica. Já faz oito anos que eu danço e ao longo desses oito anos é apresentação, festival, aulas e muitas outras coisas. A Paula hoje tem 21 anos. A dança não é só um hobby, faz parte da história dela, de quem ela é. Eu acho que os bailarinos são quase os atores das novelas, só que sem dizer nenhuma palavra. Acho que esse que é o mais bonito da dança. E quem vê esses movimentos tão lindos, tão delicados, até imagina que é fácil. Mas não é não. A dança é uma arte que exige muito esforço e dedicação. E essa arte vai fazer parte de um dos maiores festivais de dança do estado, o Onça Pintada, que já está na quinta edição e esse ano vai encantar o público de 6 a 9 de setembro no Teatro Glauci Rocha. Mais de 700 bailarinos vão se apresentar e vem gente de diversos lugares com vários estilos. Jazz, balé clássico, contemporâneo, danças urbanas, danças árabes. Enfim, é uma oportunidade única que a gente tem nesse estado todo ano de vivenciar esse lado, com toda essa amplitude, esse lado da dança. São 68 grupos de dança, 170 coreografias. E esse ano também terá participação e inclusão das aldeias indígenas da região, que vão representar a cultura raiz. As apresentações serão sempre às 6 da noite, com exceção do último dia, domingo, que vai ser a partir das 4 e meia da tarde. As apresentações serão sempre às 6 da noite.